Meus irmãos, hoje é segunda-feira e nós estamos aqui agora na Praça São Pedro para adentrar na igreja aqui, na Basílica, para poder, dessa forma, visitar o Porto Papa Bento. A fila está começando nesse lado esquerdo e ela dá toda a volta pelas colunatas e depois segue também neste local e até entrar na igreja direto, na Basílica. Então, nós estamos aqui mais ou menos a meia hora esperando. Sendo segunda-feira iniciando agora, ainda eu acho que está pequeno. E penso que ao final de semana, digo, até quinta-feira, penso que já vai aumentar bem mais porque as pessoas também de outros países vão estar chegando. Mas fica aí para nós, vocês que estão acompanhando aqui, rezar pela armadilha, do Papa e ofereçam missas também aí na comunidade de vocês. Em agradecimento a Deus e principalmente ao Papa, contribuindo tanto para a nossa igreja.